É a mim o seu recorde Toda a família do meu marido me abandonaram O pai e aquele doador é bebedeira Eu ainda tenho família pra me ajudar Minha filha, você vai melhorar Em sorar, mamãe, tudo vai passar Te fez em minha filha e se me for sofrer Eu vou chorar Eu vou chorar Minha filha, eu sou por as homens Minha filha, eu vou chorar Minha filha, eu vou chorar Minha filha, eu vou chorar No pai e aquele doador é bebedeira Minha filha, eu vou chorar Minha filha, eu vou chorar Até minha família embora me abandonou Eu tô aqui com uma criança no hospital E o teu pai não ajuda aquele morre da moeda E o teu pai não ajuda aquele morre da moeda Eu só fico a chorar Vivendo aqui na cama sem tu poder levantar Eu só fico a chorar Vivendo aqui na cama sem tu poder levantar Eu só moro a pobre e só moro a zumbia Não tenho dinheiro pra comprar Comprimido pra poder te dar Tá num hospital e tá difícil Na farmácia as coisas tão caras Eu só moro a pobre e só moro a zumbia Não tenho dinheiro pra comprar Comprimido pra poder te dar Tá num hospital e tá difícil Não tenho dinheiro pra comprar 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 Não tenho dinheiro pra comprar